O meu ganza faz tica-tica-bum-tica, pra eu cantar o tica-tica-bum-tica. Com a canção do tica-tica-bum-tica, meu coração faz tica-tica-bum-tica. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem, quem gira também, numa batucada. Tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum, tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum. É brasileiro o tica-tica-bum-tica, com o pandeiro fazendo tica-bum-tica. E para terminar o tica-tica-bum, vocês devem cantar o tica-tica-bum, tica-tica-bum, tica-tica-bum-tica.